E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha como é que comecei o tempo aqui hoje. Agora são cinco. Ai, Max, são cinco e meia da manhã. Acordei pra levar a Nicole pra escola. Minhas bênçãos aqui. Gente, eu vou mostrar uma coisa pra vocês que eu acordei. Eu fiquei... Nem vou falar pra vocês, vou mostrar pra vocês. Olha o que que as minhas bênçãos fez essa noite com o carro das minhas malhas. Misericórdia, Senhor. Meu Deus, aqui ali é uns papelão que eu tenho que botar fogo. Olha, gente, o que que esses cachorros fizeram com as minhas malhas. Eu não sei se eu choro, se eu ri. Nó. Sabe? Ó. Olha, gente. Ô, Jesus, como é que eu vou fazer? Ontem, gente, ontem eu catei um tanto desse daqui. Queixinha desfeita. Olha só. Ô, Moana. 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 Momô. Vem cá, Maxi. Ô, Moana. Vem cá, hein. Olha, gente. O que que vocês acham que eu devo fazer? Hã? Deixa eu só se lembrar a luz aqui que tá meio escuro, hein, né? Não sei se eu vou conseguir. Maxi. Moana. E pior que eu não sei qual dos dois que foi, mas eu tenho certeza que foi a Moana. Ô, Moana. Moana. Ô, Moana. Aqui. Moana. Aqui. Aqui. Quem foi que fez isso aqui, Moana? Ô, Moana. Vem cá. Quem foi que fez essa bagunça? Hein? Você que fez essa bagunça? Hã? Quem foi de vocês dois? Ai, você trouxe sua água, Maxi. Eu tô com a 50 também, aí eu vou perceber. Moana. Isso quer brincar. Vem cá. Quem foi de vocês dois que fez essa bagunça aqui? Hein? Ô, Maxi. Maxi. Quem fez essa bagunça aqui dentro? Hein? Foi você? Foi, Maxi? Não me adianta murchar a oreia, não. Foi você? Hã? Você que fez aquela bagunça lá? Foi? Fala, mamãe. Foi você? Mamãe vai brigar, não. Foi o meu amor que fez aqui lá. Foi vocês dois, né? Foi vocês dois? É, você tá com medo de apanhar, né? Pode correr mesmo. Vou bater no senão, vou. Ó. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu não sei nem o que eu começo, gente. Eu tô com um balde. Olha. Isso aqui, isso aqui, isso aqui é tudo malha que eles desfez, gente. Olha. Isso aqui eu já peguei, ó. Tudo malha que eles desfez. Ó. Olha o que eles fizeram, ó. Tá na sacola. Sem contar com o meu balde, ele tá cheio. Nó. Bonito, né, mamãe? Bonito, né? O que que fez isso? Os dois. Ai, meu Deus. Né, meu Deus? Hein? Ai. Bonito pra vocês, né? É, gente. Quem tem criação pequena é assim mesmo, ó. Olha lá. Olha lá. É, linda da mamãe. Hein? Olha o outro. E é, Maxi? Mamãe Viga, mamãe ama esses negocinhos. Olha lá, gente. Que bonito. Alulô, mãe. Alulô, tá ali. Alulô, tá comigo. Vou arrumar essa bagunça aqui, gente. Vou levar a Nicole pra escola. Ai. Hoje eu acordei com essa surpresinha. Ai.